Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente falar da parte de Reading na prova do IELTS. Nessa parte, você vai trabalhar com três textos em nível de dificuldade crescente, ou seja, o primeiro texto um pouco mais fácil, o segundo um pouquinho mais difícil e o terceiro bem mais difícil, num total de 40 questões. Qual é o meu conselho pra você fazer essa parte da prova de uma forma boa? É distribuir os seus 60 minutos da seguinte maneira. 15 minutos no primeiro texto, que ele é mais fácil, 20 minutos no segundo texto, que tem aí um grau de dificuldade um pouquinho maior, e deixar 25 minutos para o terceiro texto, que é um pouquinho mais difícil. Isso se você tiver um nível mais avançado de inglês. Se você tiver ali no B1, B1+, eu aconselho que você gaste mais tempo no primeiro e no segundo textos, para que você tenha condições de acertar o máximo de questões nesses dois textos que são mais fáceis, e deixe o terceiro texto pra você fazer assim por cima. Porque é muito melhor você garantir mais pontos naquele que é mais fácil, do que você ficar batendo a cabeça aí depois e perder mais tempo num texto que é mais difícil, e que talvez você não consiga um resultado tão bom. Espero que você tenha gostado da nossa dica de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês qual é a diferença entre o stop doing e o stop to do. Vamos lá, então? Olha só, todas as vezes que eu quiser falar que eu deixei de fazer alguma coisa que eu não faço mais, eu vou usar o stop seguido de um verbo no gerúndio. Então, eu vou dizer, I stopped smoking, eu parei de fumar, não fumo mais. I stopped eating meat, I became a vegetarian, eu não como mais carne, eu parei de comer carne. Mas, quando eu quiser dizer que eu parei por uma razão, por um propósito, para fazer algo, o que é que vai acontecer? Eu vou usar o stop mais o verbo no infinitivo. Então, eu digo, it was so hot that I stopped to drink water many times. Estava tão quente que eu parei para tomar água várias vezes. Então, é isso, turma. Se você quiser dizer que você deixou de fazer alguma coisa que você não faz mais, stop doing. Se você quiser dizer que você parou uma coisa que você estava fazendo, com o propósito de fazer outra, stop to do. Gostaram da dica de hoje? Espero que sim. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.